Agosto, aniversário de trinta anos do SBT. E no cine espetacular, na tela de sucessos e no cine belas artes. Somente filmes inéditos. Mas isso é incrível! Filhos da Máfia. Relação Indecente. A Sociedade Secreta. Fora! A Vingança de Wheeler. Eu devo estar louco. O Homem Duplo. Retrograde. Meu pai é mãe de equipe. Isso não costuma acontecer. Alf, o sedutor. Ele não é de perder tempo, hein? Bem-vindo ao jogo. Atirei na minha esposa. Agora prove um crime de mestre. Ah, sabe que ele gostou de mim? Outro conto da nova Cinderela. O que quer me matar? E na semana de aniversário. Lá vou eu. Aperte o cinto. Desafie a morte. Prepare-se para a maior corrida de todos os tempos. Speed Racer. Disseram que eu ia morrer logo, mas... Talvez não. Enquanto todos envelhecem, ele fica mais jovem. Meu Deus! O curioso caso de Benjamin Button. Eu acho que ela escolheu as palavras erradas. Muito mais ação. Muito mais emoção. Nunca um vilão foi tão verdadeiro e assustador. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Em agosto, 30 anos do SBB.